Pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje eu vou falar sobre como a tecnologia pode realmente mudar completamente seus resultados. É isso mesmo, entender hoje como você pode fazer para que a tecnologia faça toda a diferença num resultado financeiro da sua empresa. Hoje, muitos dos processos que você faz hoje na sua loja são naturalmente, naturalmente, mas eles são automatizados através da tecnologia. E se você não tem tecnologia hoje, o que vai acontecer é que esses processos não vão rodar. Por exemplo, eu fazer conferência de estoque, eu posso fazer conferência de estoque, mas se eu não tiver um processo de conferência cega, que para partir disso eu precisar de um coletor, de usar um sistema que seja adequado para mim para fazer essa conferência cega, provavelmente deve ter algum tipo de furto ou roubo ali no seu recebimento. Você, ao mesmo tempo, hoje pode ter os checklists operacionais para serem feitos através de tecnologia. Por exemplo, a gente tem um aplicativo chamado Performe Seu Mercado. Inclusive, se você quiser saber mais sobre ele, me manda um direct aqui, que depois eu te marco uma reunião, uma apresentação do sistema para você poder conhecer mais. Mas basicamente, só para você entender, eu posso hoje realizar a checklist do qual o cara é visto por geolocalização, a gente consegue saber o que a pessoa está fazendo. Onde ela está por geolocalização, eu sei que a pessoa consegue saber se o checklist está sendo preenchido naquela hora específica, ou pelaquela pessoa específica. E eu ainda obrigo o cara a tirar foto, ou seja, ele não pode simplesmente pegar uma foto da galeria, obrigada a tirar foto dessa maneira, conseguir ter um resultado operacional melhor. Ou seja, ter garantia com que aquele checklist está sendo realizado da melhor maneira possível. E além de tudo, isso ainda cria plano de ação, ainda dá para você poder usar isso para bater as metas e tudo mais. Então, dá muito resultado e funciona bem demais. Então, o checklist operacional é outra coisa que deve, deveria ser automatizado para você conseguir ter resultado. Então, vários dos processos do dia a dia que você tem hoje, eles podem ser automatizados para te ajudar a ir cada vez mais longe, a ter mais resultado, a conseguir garantir um resultado financeiro melhor do que está. Já entra, por favor, entra dando like, entra dizendo de qual cidade você está falando. Se você estiver assistindo o Sinal Replay lá do YouTube, entra aí e já diz aí qual é a cidade que você está falando, qual o nome da sua loja. Se você tiver acessado pela conta da sua loja, diz qual é o seu nome, para eu saber com quem que eu estou falando e de onde você está falando. Porque muitas das vezes, eu vou falar sobre coisas que não fazem parte da sua realidade, porque a sua realidade está em estado diferente daquilo ali. e eu consigo te ajudar, sendo mais direcional, inclusive, nesses pontos. Boa noite, Mixi Davi Grajaú, Mixi Davi Grajaú, Angélica de Araal, Araal Moreira, Mato Grosso do Sul, o pessoal de Gaspar, o pessoal ali do Mercado do Zero, Corumbá, Mato Grosso do Sul, o seu Mercado Cadema, Acabei de comprar um supermercado aqui em Pires, e o Grogo Goiás, Rede Nova Supermercados. Tamo junto, então, todos esses detalhes, tudo isso que a gente está passando agora, e todas as coisas que a gente vai falar, ao longo dessa semana, inclusive, toda, tem como objetivo ajudar vocês a garantir um resultado financeiro diferente. Então, existe uma informação que parece fake, eu não sei se é fake, de que dia 30 aí teríamos uma revolução no Brasil, provavelmente, mas pode só simplesmente ser mais um fake news. O ponto é, como vocês estão lidando, inclusive, com as notícias que estão acontecendo recentemente, e como vocês, qual a expectativa de vocês conseguir chegar no resultado. Então, a ideia em si dessa live aqui, não é falar sobre política, e simplesmente a gente falar um pouquinho sobre como a tecnologia tem feito diferença nos resultados da loja. E, para isso, eu vou convidar aqui, o Renato Furtado, e ele vai entrar aqui para poder a gente trocar uma ideia sobre como você pode minerar a tecnologia. Por acaso, o Renato Furtado também está no nosso programa do SM10K. Fala, tio Mico, papai! Fala, tio Mico, tira uma linda de maravilhoso do meu Brasil, você estava falando de política e eu já entrei logo assim. É, eu já vi, eu senti que eu dei o assunto para tu entrar, né? Porque enquanto eu estava falando de coisas sérias aqui, você não falou como política não fosse séria, né? Mas tudo bem. Lá falando de política e você entrou. Mas e aí, o Dery Shark? Fala, tio Mico, papai! A pergunta é, o Prometido, cinco sacadas para que a tecnologia mude os resultados aí da loja? O que o cara pode fazer para que a tecnologia realmente melhore os resultados operacionais, lucratividade, redução de perda? Porque as pessoas não entendem, né? E aí eu comentei sobre que a tecnologia, um dos processos, um dos objetivos da tecnologia é automatizar processos. E aí um dos processos que automatiza, eu comentei sobre a conferência cega, obviamente eu vendi meu jabá e falei sobre o checklist performance ao mercado, que tem que vender um pouquinho do meu jabazinho nessa parada. E agora a ideia em si é falar um pouquinho sobre as outras coisas, né? Então, quais seriam as cinco sacadas principais aqui que o cara conseguiria ter melhores resultados usando a tecnologia na visãozinha do Rerati Furtado? Fala, tio Migo! Cheio de bola! Fala, tio Migo Tchurman! Então, primeiramente, obrigado, Leandro, por me convidar a apontar nesse programa Impactando Vidas, né? Só para salientar aqui, quando o Leandro me convidou para estar no digital, uma das coisas que ele disse que me deu um empurrão para vir, porque eu não queria, era que vidas seriam transformadas, né? Que o objetivo dele era transformar famílias, vidas e tal. Então, isso me impactou bastante e esse programa e tudo que ele tem feito aí, eu tenho certeza que tem ajudado muitas pessoas. E os especialistas aí, com certeza, não só vocês são impactados, mas a gente também, tá? Então, primeiramente, quero agradecer ao Leandro, a vocês que estão aqui nos assistindo e, com certeza, eu vou dar as sacadas aqui para a gente poder desenvolver rápido. A tecnologia, ela é importante em todo o cenário. O Leandro já mitigou, né? Já falou aí. Produtividade é ganho de dinheiro, né? Se você for improdutivo, você está perdendo dinheiro. Ficar pagando incêndio aí todo dia, quase um bombeiro, fazendo mil e uma coisas e, no final, não faz nada, né? Bem feito. Então, a tecnologia, ela pode fazer com que o seu tempo, que é tempo, é dinheiro, ele possa ser mais produtivo e você consiga ver as coisas de uma forma mais macro, né? Uma das coisas, Leandro, que eu vejo muito, você falou de conferência cega aí para a turma antes de eu entrar, é comprar pelo sistema, né? Como é que você compra pelo WhatsApp e é você que recebe também? Se você compra pelo WhatsApp, você compra pelo WhatsApp, é você também que recebe? Aí o que acontece? A pessoa que está recebendo não sabe qual foi a fragrância, qual foi o sabor, a quantidade, né? O valor que você combinou. Então, você já toma prejuízo vindo do produto, né? Antes do produto chegar, você já está tomando prejuízo. Então, todas as sacadas, por exemplo, de 45, né? Que você mói ali com estratégias de venda, fazem os caras venderem para caramba, mas eles não têm o controle, né? Eles não têm a curácia daquilo que está acontecendo. E uma das principais dificuldades do mercado, depois o Jemberley vai entrar com você também, mas é o compra e venda. Então, ou seja, se você não tiver... Tudo começa pela compra, turma. Tudo começa pela compra. Se você compra errado, você vende errado. Então, se você tiver um sistema que trabalhe para você depois de 60 dias de um sistema implantado, né? Vamos dizer que você... Ah, Renato, poxa, coloquei o sistema agora. Então, depois de 60 dias, o sistema te entrega um relatório, né? Então... Depois de 60 dias, você tem uma média de quanto aquele produto, de quantas... Qual é a quantidade daquele produto que você precisa ter na sua loja. Então, é básico. E as pessoas se iludem, Leandro, quando falam assim, ah, mas para comprar pelo sistema, eu preciso fazer... Ter o meu estoque certo. O melhor dos mundos é que tenha. Legal, né? Você está fazendo balanço e tudo mais. Porém, todavia, se você não começar, você nunca vai fazer o balanço. Tá bom? Exatamente. E sistema bom, como diz Renato Furtado, o grande mestre Renato Furtado, sistema bom, aquele que você usa. Usa, exatamente. Então... Não usa. Não usa, né? Só trocar. Saber que o sistema é bom. Não dá. Não usa. Exatamente. Então, às vezes, pessoas ficam, né? Qual o melhor sistema? E aí, acho que o sistema de 40 mil reais de implantação, que o sistema de 2 mil reais de mensalidade vai resolver a vida dele. E não vai. Por quê? Porque você não tem a cultura definida na sua empresa para poder fazer. Aí, beleza. Eu entendo que um dos argumentos, Leandro, sabe o que é? Para não usar sistema e tudo mais, são pessoas. Beleza. Tudo bem. Isso é uma deficiência em vários setores. Não é só no supermercado, né? Gente, pessoas para trabalhar, isso realmente é uma dificuldade. Só que... Você já ouviu falar estagiário? Já ouviu falar em 6 horas de jornada? Se pegar uma pessoa que está ali fazendo a faculdade, pegar 6 horinhas dela e se ela for boa, você pega, ó... Pum! Tirar do mercado de trabalho e já contrata CLT nela. Inclusive, melhora, né? Essa questão da rotatividade e prejuízos com CLT, né? Que você tem e que na... Isso aí, dois no varejo, depois vai falar com mais afinco. Mas o... Você entende muito bem também, Leandro. Você fez muito recrutamento. Você entende bastante. Então, o estagiário... Mais de 10 mil seleções. Só não aguento mais fazer nem mais a 10 mil e um. Mais 10 mil eu fiz. Então, assim, o estagiário, ele tem 6 horas de trabalho e não tem 13º, né? Não tem um monte de coisas que o CLT tem, né? Se você mandar embora, por exemplo, você não precisa pagar com todos aqueles encargos trabalhistas que tem quando você manda o cara embora. Então, você pode ter alguém lançando nota pra você, fazendo coisas financeiras, que seja um estagiário, ok? Então, agora, se a pessoa for muito boa, você faz um acordo e contrata e chama pra trabalhar por tempo integral. Então, o que as pessoas não têm é conhecimento. Então, olha só. Sistema é pra ser usado. Se você continuou, começou a performar e o sistema não começou a acompanhar você, o teu suporte não tá te dando assistência, aí sim é a hora de começar a avaliar uma troca, tá? E aí vai a sacada também, né? Todo ano, o que eu aconselho a todos os meus clientes, todos os alunos a fazerem. Janeiro agora, você vai chamar a sua empresa de software, você vai chamar quem te vendeu o software, quem te atende aí, se é a revenda, se é a matriz direta do sistema, não importa. E você vai falar assim, olá, tudo bem? Então, finja que eu sou um cliente novo, me apresenta o sistema de novo. Caraca, é a sacada foda. Pegou a visão? Você vai falar assim, tudo bem? Então, me apresenta o sistema de novo, independente, gente, independente da jornada do crescimento que você está dentro do software. Ah, eu já compro pelo sistema, já recebo pelo sistema, já passou. o cara vai te mostrar um monte de coisa que você não está usando e qual a funcionalidade e por que você tem que fazer isso. Exatamente. Eles vão, por exemplo, apresentar coisas que não tinha no sistema quando você comprou. Porque existe uma deficiência, isso praticamente em todos os softwares, tá? De gestão, praticamente em todos. E não são perversos e malvados por isso, não. Eles vão lançando coisas dentro do sistema e melhorias que talvez eles não consigam jogar para todos os clientes deles. Imagine softwares que estão no Brasil inteiro se comunicar com todos os mercadistas e falar, olha, agora eu tenho tal produto. E até que eles falem, falem por e-mail, tem sistemas, por exemplo, que são online, mesmo que não na nuvem, eles conseguem fazer um putinzinho no sistema que fica dando alertas de atualizações. Mas o dono, o colaborador não está vendo aquilo, é pauleira, ele não enxerga aquilo. Então, você também, que é, empresário que trabalha no mercado, seus colaboradores precisam ir até eles também. Não é só eles até vocês, é uma parceria, software, sistema, TI, é casamento. Então, vocês precisam estar se conectando com eles também e vendo o que eles têm de novo para te oferecer. Certo? As melhores práticas, faça reuniões com eles, tá? Então, janeiro chegou, mais uma sacada, né? Olhar e ver o que o sistema tem de novo, o que o sistema tem para oferecer de novo. Certo? Isso já vai ser uma das primeiras atividades da SM10K lá que o Renato vai cobrar, porque as pessoas não entendem nem como é que é, né? O SM10K é exercício, porrada, tira e bomba, né? Uma vez por ano, a gente dedica-se ali dez semanas intensas para fazer os caras terem resultado, não vou falar qualquer custo, mas quase, a gente força para o caralho. E aí eu explico mais profundamente do que o Tênis está falando aqui agora, eu vou mais a fundo, eu vou mais a fundo. Então, lá, onde a gente tiver uma aula sobre sistema, que vai ser a primeira aula falando sobre isso e tudo mais, o que que eles vão falar para a empresa do software, como eles vão se comportar, porque assim, eu trabalho, eu já trabalhei com mais de dez sistemas diferentes, né? Na empresa, hoje, na Ugenius, eu trabalho com mais de dez softwares diferentes, então eu entendo o comportamento de todos eles, eu sei a cabeça de todos eles, eu já fui revenda de software, então eu entendo como eles funcionam, como é que é a pegada deles, né? Então, eu vou conseguir te inserir nesse método. Então, lá no SM10K eu vou te ensinar, te mostrar como é que vai ser esse passo. Pode falar. É, e beleza, agora, vamos lá, vamos para algumas coisas práticas, porque todo mundo quando vem para cá quer perguntar coisa prática, né? Sim. Caixa, você falou que tem um monte, são quantas possibilidades do cara se ferrar no caixa? São quinze formas de ser roubado no caixa. Beleza. Então, existem, se vocês não sabem, existem quinze formas de ser roubado no caixa. Obviamente, o Renato não vai ensinar as quinze nessa live, mas o Renato pode falar três, por exemplo. Conta três das quinze formas que ele é roubado no caixa. Bacana. Bom, a primeira seria você utilizar a consulta preço no caixa. Mas, Leandro, nós somos sanguíneos, né, papai? A gente gosta de comprar. Isso, tem um negócio assim. Isso, tem, tem. Então, vamos lá. Ninguém falou com o Renato ainda. Vocês deram boas-vindas para o Renato? Fala assim, top da balada, Renato, você por aqui. Vocês estão entrando na live e não estão falando. Então, meu filho, comenta aí, por favor. Tá? Deixa de ser. digita aqui assim, ó, eu quero, digita aqui, eu quero. Você quer receber três sacadas que fazem você ser roubado no caixa. A gente precisa de interação. Ó, eu falei quinze formas, o Leandro pediu para falar três. Olha só. Não, mas eu já estou pensando seriamente nem falar três, porque os caras não querem nem escrever. É, tem. Ó, o Ricardinho falou para me soltar o doce. Solta o doce. A galera está falando eu quero aí. Então, assim, ó, vamos lá. Vamos falar a primeira aqui, né? Já que tem, agora sim, gente. Tchulho, mas a gente precisa, isso é um sanguíneo. A gente quer falar, quer dizer, tem que, tem que, se não fica triste, se não a gente fica aqui, ó, fica magoadinho. Isso. E o supermercadista, cara, ele é tenso, ele não comenta, ele não fala. Ele não fala. A gente viu que ele entrou, porque, diferente do YouTube, o cara entra aqui, a gente vê que o cara entrou, ele não fala. Não fala. E, ó, se você clicar aqui em cima, você vê quem são as pessoas online. Então, eu sei que você está online, mas você não fala. interesse conosco, tá bom? Até para que a gente solte mais conteúdo. Se a gente entender que vocês não estão interagindo, a gente vai achar que está morno, que está ruim, a gente vai meter o pé. É isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês aí, quem tem consulta de preço no caixa? Fala, tio amigo, quem tem consulta de preço no caixa aí? Será que tem alguém? Ah, o cliente vai ali e pergunta assim, você pode ver esse preço, por favor? Pode ver o preço, por favor, para mim? Aí, você vai lá no caixa, tecla consulta e faz a consulta no caixa. Bom, Erisa ali falou que tem, Jorge falou que tem, show de bola, João falou que tem, rapaz, Juliano falou que tem, rapaz, menino, eita lasqueira. Então, vamos lá. Você está sendo roubado, ou pode estar sendo. Por causa de quê? Vamos lá. Vamos dizer que eu e o Leandro, nós somos best friends forever, parceirão, e muitas das vezes, quando vocês contratam as pessoas, a maioria aqui é esse mercado de bairro, e vocês contratam pessoas próximas, certo? Para trabalhar no seu mercado. Então, acaba que essas pessoas se conhecem, ou elas já se conhecem fora do mercado antes de entrar, parentes, etc., ou elas já começam a ter ali um relacionamento, como cliente e operador ali, profissional. E aí, isso pode ser levado para fora. E aí, a pessoa do caixa, ela pode se corromper. De que forma? Vamos lá. Vamos botar eu e o Leandro nessa furada aí. Eu estou no caixa, e eu falo, Leandrão, top, papai, vai lá na loja para a gente fazer aquele esqueminha. O Leandro vai lá, pega 10 itens, 10 itens na loja, eu registro 3, e os outros eu passo na consulta. Blim, blum, eita! Então, ou seja, 3 eu registrei. Plip, 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 olha só na plastia, Leandro, eu escuto tanto que eu já até sei fazer... Eu não sei se você sabe, mas isso é um Lá, né? Lá 3 do teclado. Então, você consegue fazer um Lá 3 de... Ele tem ouvido absoluto. Desculpa, eu não estudei Vila Lobos, igual você, mas eu sei fazer um Lá 3. Isso, papai, não é qualquer um faz não, é porque eu escuto tanto. Viu? Olha lá, lá 3, lá 3. Então, ou seja, registrei 3 produtos que o Leandro, dos 10, que o Leandro passou, e o outro eu coloquei na consulta. E aí, o que acontece? A fiscal de caixa, você como dono, o gerente, está ali e está pensando que o negócio está sendo registrado. Confere? Por quê? Por causa da senoplastia do leitor. Então, a pessoa só colocou no botão consulta e registrou. Ok? Ah, Renato, mas a consulta é por senha, nem por senha pode ter, porque existe uma vulnerabilidade aí também. Se a fiscal estiver comunada, se a fiscal estiver comunada, ó, mais uma sacada, tá? Porque isso que eu vou falar é um plus dentro dessa. É uma dentro dessa. Porque as senhas, gente, por exemplo, muitos de vocês têm senha digitada, senha de cartão, ok? Então, pensa, tio amigo, a pessoa vai ali e vai digitar o número da senha. ações repetitivas, a pessoa uma hora grava. Às vezes, mesmo dia. Mas tu oito horas trabalhando ali, tu não vai gravar a fiscal? Ah, não, mas aí ela tem que virar o rosto. Paulera comendo, sazonalidade, loja pancada, porreta, teu dia a dia comendo fogo. Tu acha que a fiscal, a operadora faz assim, ó? Ah, não, bota aí essa aí. Ah, duvido. Então, assim, ações repetitivas levam a gravar ali, assim. E o cartãozinho, o que acontece com o cartãozinho? Loja cheia, pancada, cancelamento. O fiscal vai lá, vai dar o cartãozinho e vai fazer outra coisa. Aí, papai, já era. Então, essa é mais uma dica de segurança, como você pode ser roubado no caixa, através de 100. O ideal que seja a biometria. Mas, voltando, voltando para a consulta a preço, é assim que você pode ser roubado no caixa. Ó, ó, vi uma abrindo o bloco de notas, colocando para ler o QR Code. E coletando a 100, né? Cara, eu digo que o Rio de Janeiro é o pior lugar do Brasil, porque a gente aqui é muito criativo. E só para merda, né? Para merda, a gente é bom para caralho. E aí, a gente faz, a gente é bom de inventar, de burlar as coisas, de inventar jeito diferente para fazer besteira. Exatamente. Exatamente. Exatamente do mesmo jeito. Exatamente. Exatamente. Então, vocês precisam ficar atentos a isso, tá? Se vocês perceberem, os grandes players atacados, açaí, essa galera atacadão, pergunta e vê, visualize, se quando eles... Pede para consultar no caixa, que é o que eles vão falar. Não tem. Não tem. Eles não consultam no caixa. Não tem essa opção. Eles têm uma recepção ou eles têm ali consulta preço na loja. É assim que você vai tirar a consulta de preço, porque tem resistência, tá, Leandro? Quando eu falo assim, tirar a consulta de preço do caixa. Ah, mas aí, existem vários problemas para o cliente chegar e perguntar quanto está o preço no caixa. Primeiro, porque não tem etiqueta na gôndola. Segundo, que o preço pode estar errado, né? Então, isso aí já é um processo de operação. Nós vamos falar isso na nossa aula também. Como é que você resolve esse problema de etiqueta na gôndola? Eu acho, Leandro, que ninguém tem problema com isso aqui. Eu acho que não. Não, ninguém tem. Ninguém fala. Ninguém tem. Se eu chego em todas as lojas, está tudo 100% precificado. Para falar a verdade, faz assim, eu aposto. E faço isso com certeza absoluta, tá? Eu aposto com você R$100, R$200, R$300, R$400, R$500, que qualquer pessoa entrar na sua loja agora acha pelo menos um produto sem preço. Me dê, papai. Me dê. Bote na minha conta. E aí? Você aposta? Você aposta também? Porque toda loja de Tufi, e não tem uma que não tinha alguma coisa sem preço. Todas tem. Todas tem. É igual achar produto vencido. Todas tem produto vencido. Não quer dizer que você vai zerar, mas que você vai minimizar bastante, porque é uma coisa que faz antes do produto chegar. Uma das opções, por exemplo, né? Já estou indo atropelando. Mas vamos lá. Vocês gostaram da situação? Gostaram aí do consultar preço? Alguém falou assim. Com certeza, finalmente alguém honesto nessa live. Alguém que veio falando a verdade. Porque, né? O que é que ele ficasse vendendo de... Eu aposto... Eu aposto mais 500 se eu achar vencido. É claro que você vai achar. Então, assim, ó. Vocês gostaram do consulta preço? O que vocês acharam aí? Vocês que têm consulta preço no caixa. O que vocês acharam do que a gente falou aqui agora? Está correto? Faz sentido o que a gente falou aqui agora? Então, se você tem consulta de preço. E outra, por lei e comodidade do seu cliente, você tem que ter um consulta preço a cada 15 metros dos seus produtos. Essa é a lei, tá bom? Então, se você for notar cada um, por exemplo, você vai ver que um corredor sim, um corredor não, eles têm um consulta preço. Porque eles são grandões, né? São gigantes. Então, a cada 15 metros dos produtos, eles precisam ter. Então, eles selecionam... Aí tem aquele corredor, né? Que tem as gôndolas assim, no corredor. Aí eles escolhem uma... Sempre, às vezes, da direita, né? A posterior. E aí eles colocam um corredor sim, um corredor não, com consulta preço. Então, se funciona, a gente não sabe. Mas que tem lá, tem. Aí já é infraestrutura. Então, é pra isso. É pra que você não tenha consulta preço no caixa. Tá bom? E dificilmente você vai achar nos atacados eles sem etiqueta de gôndola, por exemplo. Porque eles têm uma curácia. Todos os dias, eles têm ali um coletor de dados, que eles vão pistolando, inclusive por QR Code. Negócio top demais. Já vão vendo se realmente o produto já alterou o preço, etiquetou. Eles têm toda uma curácia, todo um planejamento pra não deixar que o produto esteja com etiqueta errado. Antes de abrir a loja e durante a loja aberta eles fazem isso. Então, a consulta de preço não pode estar no seu caixa. Entendido? Beleza? Então, é a ação que você pode tirar pra ontem. Então, se você já tiver uma consulta preço na sua loja, hoje você já pode tirar após a live. Agora não, senão vai perder mais doce. Vai perder o mesmo. Uma ação simples que você nem usa a tecnologia que o cara poderia aplicar é imprimir a lista de todos os produtos que foram modificados e conferir na munheca. A outra coisa é, por exemplo, todo dia alguém ir gôndola por gôndola, prateleira por prateleira, verificando se tem alguma coisa sem preço, pegar, botar esse produto num carrinho, não pega a cestinha, porque você vai descobrir quem enche carrinho e não cestinha, e vai lá e tira a etiqueta e bota no lugar. Se você fizer isso todo dia, vai diminuindo. Tipo, no primeiro dia você vai pegar 40, no segundo dia você vai pegar umas 25, no terceiro dia vai pegar umas 20, 15, até chegar próximo de zero. É, o que acontece... Dia sim, dia também, verificando. Entendeu que a gente já está dando outra sacada, né? Já é outra coisa. E afora as três que você me pediu, porque a gente está falando de outro conteúdo. A gente sempre entrega mais do que o combinado. Sempre entrega mais do que o combinado, é o verde livre. Então, essa questão aí, você pode fazer dessa forma, manual, para ter a ação rápida, e você pode ter um coletor de dados, né? Ou pelo celular, para o aplicativo, ou ter um coletor de dados, claro, que é mais eficiente. Todas as ações físicas que eu comento, você pode automatizá-la com tecnologia. Algumas coisas já existem, a tecnologia para automatizar. Outras coisas, tem muita coisa sendo desenvolvida. Mas tem muita tecnologia que já está pronta, que já existe, está pronta, você consegue contratar hoje. E para você ter ideia, você lembra que a gente falou de compras no início? Que você tem que comprar pelo sistema? Então, muitos acham que você tem que cadastrar o produto quando ele chega. Um dos principais erros da operação, e que dá muito problema, por exemplo, no caixa, às vezes o produto não está cadastrado, está na gôndola, chega e está não cadastrado lá, é justamente porque vocês cadastram o produto quando ele chega. Então, ou seja, não é assim. Vocês sabiam que quem cadastra o produto é quem compra? É isso. Quem cadastra o produto é quem compra, gente. Até porque como é que você vai tirar o pedido de um produto que não está cadastrado? É isso. Entendeu? Então, você tem por isso que comprar pelo sistema é o ideal. E ali mesmo, quando você já coloca na negociação, você já coloca o valor que você combinou de custo. E ele já altera automático. Então, entende? Antes do produto chegar, você já está trocando o teu preço, já está validando o teu preço atual. Entende? No cadastro de produto. E ali vem a árvore mercadológica, vem tudo isso que você tem que fazer e desenvolver dentro do sistema para ter a plenitude sobre isso. Então, é por isso que usar o sistema é o ideal e você acaba com esse problema de preço na gôndola, tá? Por exemplo, o Ricardinho pontuou, eu já ia falar, se conectou aqui com a gente. Uma das várias coisas que tem ali é o Diversos no caixa. Quem aqui tem Diversos no caixa? Quem aqui, por exemplo... Ah, não está... Tu acredita que eu... Eu já peguei, mas tu acredita que eu achava que isso já era lenda urbana? Pô, cara, pior que não, velho. Eu peguei agora recente aluno fazendo isso, cara. Pior que não. Por exemplo, não tem... Deu tristeza no coração saber disso? Ó, Jorge, você é o cara, papai. Ó, obrigado, Elton também. Olha só, isso aqui é uma comunidade, tá? Isso aqui, estamos tudo no mesmo barco. Ninguém aqui vai te oprimir, ninguém aqui vai te dar cajadada, te tacar martelo, nada disso. Não, não, Renato. Você é fofinho. Não, não, não. Não, não, não. Porque, assim, tá todo mundo na jornada de aprendizado. Tá todo mundo na jornada, né? Então, é natural, as pessoas não sabem. Ó, certo que todos estamos diversos, mas deixa eu te falar o perigo de você ter diversos no caio. Tá ficando nervoso porque eu vou fazer esse negócio. Ele não sabe se eu vou dar uma porrada no celular, ele não sabe onde eu tô batendo. Ele vai ficar muito nervoso. Deixa eu destaltar o taco aqui que ele vai ficar nervoso. Deixa esse taco quieto aí. Então, assim, obrigado pelas pessoas que vieram se expor aí. Isso é ótimo porque outras pessoas também veem que estão fazendo errado. Então, você acaba motivando as outras pessoas entendendo que não tá sozinha, tá? Então, parabéns vocês aí que interagem conosco aqui e falam... O diverso é uma merda porque o diverso... Pô, é estrago. Gente, você pode vender picanha por 50 centavos o quilo, porra. É só ter peças. Por exemplo, eu tô aqui até com a camisa do supercado milionário, né? É. E teve uma loja que nós encontramos desse jeito. E aí, quando a pessoa... Eu fui lá com um rapaz lá, né? Que era o filho da dona, etc. Eu falei assim, cara, puxa pra mim aí os produtos mais vendidos. Era o diverso. É campeão de merdas. A loja é o diverso. Você que trabalha com diversos. Você que trabalha com diversos na loja. Ele não é o que vence porque ele não tem validade, mas ele é o campeão. Ele é o campeão. Aí, eu fui numa loja esses dias agora, aqui no Rio de Janeiro, visitar... E aí, o cara falou que tinha. Aí, eu falei pra ele, pô, cara, puxa o relatório de venda. Vamos puxar aqui e comprar o produto mais vendido. Aí, deu sacola em primeiro, segundo diverso. Porque aqui no Rio de Janeiro, a gente vende sacola, né? É lei. Tem que vender sacola. Então, toda venda tem sacola. Mas o diverso era o segundo. Entende? Então, ou seja, quem te garante que a pessoa que tá trabalhando no caixa tá passando no diverso somente os produtos que não estão cadastrados? Porque a teoria... da pessoa ter o... Eu garanto que a pessoa está passando produtos cadastrados como diversos. Eu garanto. E no valor... Eu garanto. E no valor diferente. É. Quando você pega uma pessoa como nada, a pessoa se corrompe. Lembra que eu falei? A pessoa se corrompe e aí acaba passando o produto a menos. Então, você tem lá um produto de alto valor agregado, uma picanha, por exemplo, que pode estar passando um preço mais barato. Mais em conta. E você não supervisiona isso. Você nem tem como controlar isso. Não entende? Então, o diversos ele é uma maldição na vida. E outra, fiscalmente falando, não existe produto diversos pra receita. É da merda também. Entendeu? Então, pra receita você no simples, no coreal, no presumido, não importa a classificação tributária que você esteja, pro governo também não existe diversos. tá? Então, além da parte fiscal, um prejuízo absurdo financeiro. Ah, mas... Aí vocês vão falar... Eu vou prender a venda, vendendo o diversos, melhor. 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 Porque você se organiza. Relatório de itens digitados com bastante sinal ruim também. É, exatamente. Então, ou seja, você tem que ter o cadastro de produto bem definido. Então, o produto só vai pra gôndola quando ele tiver o cadastro. E o ideal é que ele seja cadastrado antes de chegar. Se todas as suas compras forem lançadas pedindo no sistema, naturalmente isso não acontece mais. Se você acertar o processo, para de ter erro. É simples pra caralho. Só que vocês não falam. E aí, não tem resultado. Vocês entenderam que, gente, olha só, essa questão do consulta preço, tem gente que fatura milhões, milhão, papo de milhão, que usa. consulta preço no caixa. Eu tenho vários alunos, várias pessoas que utilizam consulta preço no caixa. E que a gente está quebrando essa cultura. Graças a Deus. Porque é a falta de conhecimento que nós estamos tendo aqui agora nessa live, que é o pouco, né? Que a gente consegue entregar. E, nos nossos mentorias, nos cursos, por exemplo, como o próprio SM10K. Então, é assim que vocês vão coletando conhecimento. não existe faculdade de mercado, não existe nada nesse sentido, né? Existe agora, sim. O Leandro foi o desbravador desse trem aí. Ele que lançou o primeiro curso para supermercados do Brasil. Ah, que saia do mundo aí, não sei se existe. Mas foi ele que foi... Não. É. Inclusive, eu fui cantado por um cara do México e um cara da Espanha para lançar treinamento de supermercado lá. Então, 2023, inclusive, eu nem te contei, né? Eu vou... Eu vou a todos os estados do Brasil. Legal, cara. Top demais. 20 estados. Eu vou me fuder todo para ficar todo mundo. Mas tem que cuidar da... E aí, no 2024, eu vou para fora do país. 2023, eu vou pegar o resto da inteligência que eu não tenho, né? Porque eu tenho a inteligência para os meus alunos. Outra coisa é o cara falar assim, eu fui a todos os estados, eu conheço todos os supermercados do Brasil. E é isso que eu quero dizer. Top demais. Então, assim, vocês entenderam que a gente deu aqui sacadas de primeira linha de quem já está no topo lá, quem já está tranquilo e também para quem está iniciando. Então, até quem já está no milhão, já passou pelo que você está passando. E foi aprendido com a jornada. O ponto é que aqui, do nosso lado com os especialistas, você encurta a tua curva de aprendizado, o tempo da tua curva de aprendizado. Então, coisas que você aprender em 10 anos, você aprende em meses, em um ano. Porque você pega as sacadas, as dicas e já aplica na hora. Então, olha só, já falamos mais umas três aí, tranquilamente. Uma outra coisa que isso aqui é dica que a gente dá em Black Belt, que é sacada nível hard. Eu falo isso em impulso e falo isso no Black Belt. É muito difícil eu falar o que eu vou falar agora assim, muito abertamente. Olha lá, a Batista, né? Batiste? Sobre o consulta preço a vários varejistas grandes que tem. É claro, senão eles serão multados, gente. Não, a consulta preço no caixa. Sobre o consulta preço a vários que aí é merda. Aí é cagada. Entendeu? Então, olha só, uma outra agora, assim, pra ficar no Prime Heed aqui, é se tratando, por exemplo, de balança de etiqueta. Ok? Vocês pensam que balança é só pra pesar, né? Essa agora vem combo, né? Essa agora eu mato as cinco que você pediu. Na verdade, vai ser seis ou sete aí com tudo que a gente já falou. mas muitos produtos que vêm de etiqueta você toma pancada. Por causa de quê? Quem aqui confere os produtos que vêm do açougue quando chega no caixa? Por exemplo, etiqueta pegou lá no caixa, lá na balança, pegou o produto lá, a picanha. Pegou a picanha, na etiquetinha tá cinco quilos lá. Você passa no leitor, ok? Aí no leitor quando você passa tem um quilo na etiqueta. Opa, no saco tem cinco e na etiqueta tem um quilo. Como é que você sabe se tá errado ou não? Fala, tio amigo, aqui, ó. Fala aqui. Alguém confere isso no caixa? Alguém faz essa conferência? Alguém tem esse dinamismo? Ou alguém já ouviu em alguma mentoria eu falando isso? Aqui? O que acontece, né? Muita gente, Leandro, fala assim, ah, Renato, não, confere, confere. Eu pego o produto, passo no leitor e a operadora tem uma balança no caixa, a operadora pega, ela olha e confere a etiqueta e o peso. Tá bom. Que a tua operadora vai fazer isso oito horas por dia, às vezes mais, porque às vezes dobra, que ela vai ficar fazendo isso no olho. Não vai. Tá? Então, não vai. Esquece isso. Manualmente falando, ela não vai fazer. Se fizer, vai fazer só robotizado. Ela não vai conferir. É muita gente, tá? Não tem. Agora, como é que a gente automatiza esse processo? Vamos lá. Cheguei lá no açougue. Eu e o Leandro, Leandro, de novo. Tô lá, sou o açougueiro. Leandro vai lá e fala, Renatão, porra, joguinho mais tarde, futebolzinho, top, bota aquela picanha. Eu vou lá, coloco cinco quilos no saco, só que na etiqueta eu coloco um quilo, certo? Quando o Leandro for chegar no caixa, na tua loja, ele vai se enrolar. Por quê? Quando passar o produto no leitor, na hora, o sistema vai fazer assim, vai travar e vai falar assim, coloque o produto na balança. Opa, peraí. Ó, de novo, de novo. Ah, moleque, se não é um flashinho em dia. Passou o produto, o sistema já vai entender e vai pedir pra colocar o peso na balança. E aí, papais, daddies e mamis, ele só vai deixar registrar se você colocar o peso. Inclusive, se tu tentar tirar o ESC, né, tentar sair da operação, ele não deixa. Você tem que chamar a fiscal de caixa pra liberar de passar as novas compras. Ou você bota o produto, ou tu nem consegue sair da operação, tá? E aí, você coloca no produto. Então, o sistema, o que ele vai fazer? Ele vai pesar e vai confrontar o que tá na etiqueta. Ele confronta automático. E aí, ele já gera e fala, olha, tem alunos seus, tá? Que eu tenho depoimento, que mandou a sogueira embora assim que implementou esse processo. E o cara tem sete lojas de fazer teu aluno. Até quem é? Ok? Então, assim, implementou, já manda a sogueira embora, na hora. É sério. E, gente, desculpa, eu sei que a sogueira tá difícil de achar, mas tu quer um açougueiro ladrão na tua loja? Prefiro que tu vá lá cortar, porque um açougueiro que... eu vou dizer que se você, se você tiver uma leitura divina que alguém tá te roubando, manda embora. Exato. Nem vai, nem vai nem verificar, cara, manda embora. Ah, mas tem que provar. Cara, não tem não, tira porque tá, isso é mais barato. Cada dia que ele, você não sabe quanto que ele tá tirando por dia, quebra a loja, pô. Exatamente. Então, viu que coisa boba, né? Mas olha só, isso aí depende, pra isso funcionar, depende do software de gestão, tá? Então, não é todo sistema que vai ter essa funcionalidade, tá legal? Então, deixa isso bem claro. Então, vocês entenderam, gente? Vocês entenderam? Coloca aqui, o que vocês acharam dessa sacada aqui? Olha só, e é sério que eu vou te falar, tá? Todos os especialistas que vierem aqui, que já passaram, que vão passar depois de mim, vão entregar muitos conteúdos pra vocês, são cinco, né? E a gente acaba dando overdelivery, a gente não se aguenta. E aí, vocês vão ver muitas sacadas, que se vocês olharem todas elas, de uma forma, com carinho, e vocês aplicarem, vocês vão ver que o SM10K se paga com o pé nas costas. Com o pé nas costas. Essa sacada, por exemplo, que eu dei pra vocês, do consulta preço, e de você tirar o produto de peso, gente, já paga. É sério, já paga. É muito dinheiro que o nego deixa embora. É muito. E assim, eu acho que eu tenho, já bati uma bolinha com o Balbino, e a gente entende que a tecnologia, ela pode resolver 85% dos problemas de furto na loja. E pode melhorar? A tecnologia pode travar muita coisa, pode melhorar muita coisa, tá? Ó, teve funcionário de caixa com um salário mínimo aqui, que comprou casa e moto ganhando só um salário. Comprou não, a empresa deu de presente pra ele. Já ouvi muito dessa história, já ouvi muito dessa história. Eu tenho que comprovar, mas realmente eu já ouvi muito dessa história, né? Então, uma fiscal, uma operadora de caixa, às vezes, não tem a família, aquela coisa toda, né? E acaba crescendo ali, evoluindo de uma forma rápida. Enfim, e aí, quem somos dois, né? A família cresce, né? E aí, imagina, eu tô te falando ali, a gente falou seis ou sete coisas aqui conversando, mas tem muito mais, são 15 formas de ser roubadas só no caixa, fora nos outros processos da loja. Tem muita coisa que você tá sendo roubada antes do produto chegar na tua loja. Então, por isso que a gente consegue maximizar, né? Então, Leandro, eu quero agora falar de uma coisa, se você me permite, né? Que a gente falou de prevenção. Já entreguei sacadas, certo? Mas, ó, esse vídeo não fica salvo, tá? Você entrar e foi embora, você perdeu. Esse vídeo vai ser, depois a gente vai repostar ele no YouTube lá, comigo e com o Renato, lá com o conteúdo, lá pra vocês poderem participar. Mas vambora, Renato. Legal. Comigo, papai. Show de bola. Agora eu quero falar uma coisa que tá em extensão no momento, que você tem que fazer o que vai diferenciar você dos seus concorrentes, tá? Que é a humanização. Vocês ficam numa briga danada aí, por exemplo, com os grandes atacados, etc. E aí vocês não... Não dói, não machuca. Por exemplo, vocês são a maioria de bairro, né? E aí não dói, o cara tem que sair do bairro e ir pro atacado. Normalmente o atacado fica na pista, né? Fica nas rodovias. E aí não dói, cara. O cara sair da tua loja ali, da tua... O teu vizinho... É, teu vizinho e ele sair e ir pro atacado. Gente, muitas das vezes não é por cinco centavos. Não é que vai fazer diferença do cara ir lá na casa do chapéu comprar. Ok? Às vezes é o conforto, a quantidade de check-out. Às vezes... Muita variada de produto. Então tem muita coisa na experiência dele que faz, inclusive, que ele vá lá. Ok? Então entenda uma coisa. Vocês brigam por centavos todos os dias. Tô mentindo. É três, dois, quatro centavos. Vocês brigam por centavos. Vocês acordam quatro, três horas da manhã pra ir pro SEASA, né? Porra, pra brigar por preço, por produto de qualidade. Beleza. E aí é o seguinte. O que que vai hoje te diferenciar? A humanização. Tem gente aqui, vocês me corrijam, tá? Mas que parece até prefeito e vereador da cidade, né? Tem dono de supermercado que parece que é prefeito. Todo mundo conhece. Tô mentindo? Não. Ô, fulano! E aí, ciclano! E aí, ô, filho! E aí? Às vezes o cara chega, por exemplo, vai lá no açougue. Ó, teu tio, matei o Menguinho, teu Corinthians. Não é isso? Por quê? Isso aí é humanização. Os grandes atacados, você não tem isso. Esses caras grandes, os zíperes, não tem essa aproximação com o cliente. Não tem. As operadoras de caixa, não tem essa humanização. Porque eles não são de bairro, né? Então é um negócio que é mais afastado do relacionamento. É aí que você ganha. Inclusive do teu próprio concorrente do bairro, tá? Que é humanizar mais. E aí, como é que a gente consegue fazer pra nem estar mais próximo? Usando o quê? O WhatsApp, usando a tecnologia de CRM, usando a tecnologia de clube de vantagens. Porque é uma maneira de você estar se comunicando com ele, ok? Nós somos clientes também de algum lugar. Você que é dono de supermercado, você é cliente de algum lugar. Você quer ser bem atendido, quer ter um bom relacionamento, você quer ser ouvido, uma insatisfação, uma reclamação, um ponto de melhoria. Até isso, né? Às vezes, uma pessoa fala de algo ruim, uma experiência ruim, isso é importante pra você. O problema é o cliente que não fala quando tá ruim. Esse aí que é o vilão da parada. Quando o cliente acha ruim e vai embora, ele te queima pra meio mundo, briga pra caramba, fala pra todo mundo, mas pra você ele não fala. E aí você vai sendo minado. Então, uma das grandes formas de vocês poderem fazer isso, por exemplo, é ter hotspot pro seu cliente na loja. Ter wi-fi pro seu cliente, por exemplo. Tem lojas que, meu Deus do céu, parece até que você entra num limbo. Você entra na loja, acabou o sinal do internet. Acabou o sinal das operadoras. Você não consegue nem ligar, fazer ligação. Então, você imagina o cliente entrar na loja, de querer falar com a esposa, né? Ou falar com a esposa. Eu ligo o tempo pra perguntar pra Natália, mas o que você queria mesmo? Ah, eu sou direto, assim. Eu sou direto. Chego... A mulher fala pra mim o que quer, eu chego no mercado e ainda pergunto, com medo de se apanhar, né? É, se chega com medo de chegar, ainda vai brigar com a gente. E tem vezes o favor ainda vai brigar com a gente. E às vezes eu ainda esqueço ainda. Chego em casa assim, então, assim, a gente não pode dar mole. Certo? Então, quando você coloca uma internet pro seu cliente ali, hoje nós temos o quê? Temos o Pix, né? E aí precisa de internet, às vezes a internet do cliente não tá muito boa dentro da tua loja. Como é que ele faz o pagamento com o Pix? E muitos não sabem, né? Que hoje o hotspot, o Wi-Fi, ele tem um sisteminha dentro dele que não é só liberar o Wi-Fi, né? Você pode captar leads, captar os dados do cliente, lógico, dentro do LGPD, bonitinho, né? Quando ele for logar no Wi-Fi, ele vai clicar e fala assim, ó, tô de acordo. E ele coloca o WhatsApp dele, coloca a data de nascimento, coloca tudo. E esse sisteminha do hotspot é muito similar, Leandro, ao clube de vontade. que pega todos os contatos, tudo que ele te oferece e você consegue conversar com ele. Por exemplo, aniversário. Esse sisteminha do hotspot do Wi-Fi consegue mandar mensagem pro cliente no aniversário. Ah, é? É, papai. Outra coisa, o cliente, ele pode curtir, comentar dentro do aplicativo o que ele não gostou da loja ou se ele gostou de alguma coisa se ele não encontrou um produto. Consegue fazer pesquisa de satisfação. Olha só. dentro do hotspot. Pesquisa de satisfação setorizado. Açorbo, padaria e etc. Dentro da ferramenta do hot-hot. É, do hotspot. E aí, ainda tem mais, né? Por exemplo, se eu sou um cliente assíduo e eu fico 30 dias sem conectar no Wi-Fi. Porque uma vez que você cadastra, você não precisa cadastrar de novo. Você só loga lá. E aí, a ferramenta entende que eu não entrei por 30 dias. E aqui, o que a gente pode fazer? Fazer uma mensagem automática, bonitinha. E falou, tudo bem? Estamos com saudade de você. O que aconteceu? Você não está entrando mais no Wi-Fi da loja. Entende? Isso é a aproximação. Um simples Wi-Fi que você entrega para o seu cliente. Isso te aproxima dele. Você dá conforto para ele. Se for aqueles mais pirilampos, aqueles que gostam de redes sociais, igual a gente, que gostam de fotografar, de filmar, você está perdendo uma oportunidade. Às vezes, entra uma pessoa bem-intencionada, bacana ali e quer fazer um vídeo, quer fazer um stories falando do seu mercado, querendo te marcar e não consegue porque não tem internet boa na loja. Então, olha com o pacote de ações que você tem só de ter o Wi-Fi disponibilizado para o cliente na loja. Ou seja, é a tecnologia aproximando o cliente. Nem sei quanto custa, mas eu quero botar na minha. Ah, é R$ 350,00, R$ 400,00 no máximo. E ele vem com um firewall também, né? Ele vem com um firewall embutido nele, que é para justamente proteger de ataques. É o que a gente vai entrar daqui a pouquinho também nesse assunto, que é importante validar isso para os supermercados. Porra, quem fala, Renato? Eu tive vários supermercados que abriram o e-mail de Santander e do Bradesco. Putz, cara. E aí, se fuderam. É, é, e a gente fala, né, cara? Porra, direto. Você acha que fala, chega a ser chato falando essa porra. E nego caga ainda nesse troço. Eu cago, nego caga pra TI, cara. Tem que um cara que eu nunca falo, cara. O TI, eu vou te falar, cara. Eu fico até em depressão. Pera que eu vou tomar o meu remédio que já bateu na hora. Tá até depressão, papai. E o pessoal acha que não cuida do TI, cara. O TI é marginalizado no mercado. Não cuida do TI. Ninguém cuida. Ninguém cuida. de ataques externos e ataques internos também. Então, ele te ajuda demais nesse processo. Te ajuda a visualizar os ataques. Ele alerta. Tem muita coisa. Então, é um combo, né? Você vem com um combozinho aí. Mas só o Wi-Fi, por exemplo, vai uns 250, 280 reais. Eu recomendo o teu firewall porque você não pode, tecnicamente falando, deixar o hotspot na mesma rede que é sua. Pelo amor de Deus. Uma vez que eu compro a tua rede, eu tenho acesso ao teu servidor, se eu quiser, né? Então, eu instalo programinhas ali, força bruta pra poder quebrar a tua senha do teu servidor. Então, a gente não pode. Tem que criar uma VLAN, que se chama, né? Que é uma outra rede apartada pra poder justamente ter esse Wi-Fi seguro na tua loja também, tá? Então, não é só liberar. Você não vai comprar aqueles APs da Intelbras, do Joãozinho, do Pedrinho, né? Que é 200 mil reais, que já vem com esse software incluso. não vem com essas coisas que eu falei, né? Mas ele já libera o Wi-Fi ali pra o cara querer fazer check-in pelo WhatsApp ou check-in pelo Instagram e botar dentro da tua mesma rede. Se tu botar na tua mesma rede, tu vai ficar vulnerável. Não faça isso, tá? Mesmo que você compre esses hotspots, esses roteadores assim, não coloque na mesma rede, tá? Eu trabalho com software e outras soluções tecnológicas para esse mercado, mas às vezes a gente não entende a relevância da qualidade da infraestrutura servidual. ó, mais um aqui que tá chorando, tá vendo? TI sofre. Aí, mais um se compadecendo o tio Migo. É, papai, TI sofre. Então, ó, por isso que eu recomendo o Firewall junto, tá? Pra que você tenha, não só por causa do Wi-Fi, mas na tua rede no geral, como um todo, você ter segurança. uma das coisas que eu queria alertar aqui, tá? Esse final de ano foi muito, foi muito, e todo ano é assim. Todo ano. Chega Natal, chega Natal, ano novo, é toda hora. Gente, o mais legal é transferir seu cartão para outro lugar. Isso que é lindo. É bom, esquece. Mais. Exato. Então, eu não sei se aqui alguém já teve problema com isso, mas olha, entendo, isso é Brasil inteiro, isso é o mundo inteiro, empresas multinacionais a todo tempo estão sendo invadidas, atacadas. Governos, prefeituras, tudo. O Rio de Janeiro, por exemplo, ficou sem o sistema Nota Carioca, a gente não conseguia lançar nota de serviço para os meus clientes, por exemplo, ficou duas semanas fora o site da prefeitura. Aqui nós temos o Detran também, o Detran ficou fora por ataque hacker. A loja americana, lembra, Leandro, no dia do evento do Black Belt, no dia do evento do Black Belt, eu acabei de dar uma mentoria, falar com o pessoal do Black Belt, presencial isso, falar sobre a importância da segurança. Assim que eu acabei, saiu um noticiário que a loja americana tinha sido invadida e o seu site derrubado da internet. Então, imagina quantos milhões, a Renner também foi, uma galera já foi invadida, então imagina quantos milhares de reais essas pessoas perdem por não fazer o básico de segurança. Isso o mercadista não está pouco se lixando para isso. É viver no Carpe Diem, tá? Então, banco de dados onde fica o caixa, banco de dados onde fica a máquina auxiliar, gente, banco de dados é o coração da tua loja, é o coração. imagina ficar sem trocar preço, imagina. Bom, eu conheço pouco, né, Leandro, de mercado, então, você vai me corrigir. Vem cá, tomate, batata, esse negócio troca preço todo dia? Porra, todo dia. eu até brinco, né, fazia, cara, tomate, tu olha pro tomate, ele troca o preço, tu piscou, ele troca o preço, tu espirrou, ele troca o preço, choveu, troca o preço, fez sol, troca o preço, porra, todo dia é uma desculpa pro tomate aumentar, né, o preço. Então, imagina, tem o hortifruti que troca preço todo dia, né, foi uma brincadeira aqui que nós fizemos pra quebrar o clima tenso, que tem e é chato, né, muita gente acha. então entenda... Você torna mesmo chato, mas é chato. É, eu tento tornar mais leve, né, então entenda você trocar teu hortifruti todo, normalmente se faz um dia do hortifruti, né, dia da feirinha, dia do hortifruti, e aí imagina hoje você não conseguir trocar os preços do teu hortifruti sendo o dia da promoção do hortifruti. Sua terça verde, olha só, que maluquice. Simplesmente porque o seu banco de dados foi hackeado, porque seu HD queimou, porque a máquina não liga, ok? Então, vocês precisam se preocupar. Então, uma sacada que eu dou pra vocês, que é rápida em conta ação, é pra ser feito ontem. Pega a DeLoren, lá do De Volta para o Futuro, volta pra ontem, e faz o backup do seu banco de dados, ok? de várias ações, de ações que existem pra você se proteger, que tem muitas, né, outras opções, banco de dados, você precisa fazer backup dia sim e dia tchum bem. E aí eu te pergunto, que a galera parou de escrever aqui, ó, qual foi... Qual foi a última vez que você fez backup na sua loja, do seu banco de dados? Se não responder, eu vou embora, a gente acaba a live por aqui, tá tudo bem. Qual foi a última vez que você fez backup na sua loja? Você sabe. Você tem noção disso? Então, ou seja, imagina, vindo, vindo, vindo novembro, vindo, vindo agora, as festas de final de ano, aí, vindo o ano novo, próximo, que você vai ter um outro evento pra vender, além do Natal, você perder teu banco de dados, teu histórico de venda, olha só, que eu falei do cadar de produto, mas olha todo o seu histórico que você tem dentro do sistema que você vai perder. Vixe. Alguém falou vixe. Então, ou seja, esses tipos de coisas você tem que se cuidar, você tem que entender, né, que você tá passivo e tá vulnerável. Tá legal? Então, você precisa ter backup dia sim e dia tchum bem, tá, tchum? Então, isso é necessário pra que você tenha segurança. Nossa, esse assunto de segurança é vasto, é muita coisa, no SMDSK nós vamos falar todas elas. Nós estamos quantos em quantos, Leandro? São dez encontros com dez mentores mais um e aí fora mais dez cursos agora que eu disponibilizei. Exatamente. Então, imagina você falando tchumigo, ok? Sobre todas as formas de você fechar as portinhas e ter uma loja mais segura. Ok? Vocês pensam, por exemplo, a venda só acontece quando passa onde, Leandro? Não, é óbvio, né? Encaixa, né? E aí você gasta toda a tua energia, turma, toda a energia de vocês e não tá errado, tá bom? Mas vocês esquecem de olhar pra uma engrenagem do supermercado. Vocês esquecem de olhar uma das engrenagens, que é a TI. Vocês vão lá, fazem todo o esforço no assunto, fazem todo o esforço no hortifruti, fazem toda a ação nos perecibles, no geral, no mercearia, Instagram, né? Vocês se matam no Instagram, porque Instagram não é fácil. Não é, gente. Pô, 15 stories por dia. Aí você vai lá, tem que ficar fazendo, mostrando produto, recomendo, e não sei o quê. Aí, ó, 30 stories, ó. Leandro tá falando que é 30 stories. 30 stories. Isso é fácil, gente. Quem faz Instagram aqui da loja? Pô, não é um negócio fácil. Não é, eu faço também. Então, eu sei o quanto é. Tem dia que você não tá afim de fazer, pô, tem dia que tu tá mal, que tu não quer fazer, mas tu tem que fazer. Então, aí você faz toda uma energia, né? Tem agora aí o ano novo, aí você vai fazer toda a sua energia, vai se movimentar, vai investir, vai fazer tráfego pago, vira a noite igual um doido, uma doida. E aí, quando o cliente chega no caixa, na hora, trava. Bonito, né? E aí, o caixa trava, o caixa fica parado, o caixa lá fica sem operador, sem operadora, né? pô, cara, quando você tá numa fila, você olha assim, pô, a fila tá andando, tá cheio, pô, beleza, uma sazonalidade, você como cliente, você até entende, todos os caixas estão funcionando. Agora, quer me ver, deixar meio estressadinho, é eu chegar na loja, tá bombando, é uma sazonalidade, e não ter um operador de caixa no caixa, simplesmente porque o caixa tá parado, tá quebrado, por uma falta, uma irresponsabilidade sua, porque você não liga pros equipamentos do caixa. Então, todos os equipamentos do check-out, eles precisam estar em pleno vapor pra que nada pare e o cliente deixa o dinheiro lá e não tenha o quê? Uma experiência negativa pra ele lá dentro. Por exemplo, vocês querem cobrar os seus operadores, certo? Vocês querem cobrar, querem que eles sejam rápidos, educados, eficientes, produtivos, mas vocês também não dão qualidade de vida pro seu time. Você não dá qualidade de vida pra eles, pras operadoras de caixa, pros operadores, né? Porque também tem rapazes operando caixa. Isso. E aí você dá um leitor bananada, um leitor que não lê porcaria nenhuma, que a pessoa tem que ficar digitando 13 dígitos. Gente, código EAM, código de barras do produto tem 13 dígitos. Quem aqui ainda que é dono de supermercado, né? Ou que já passou pelo caixa, sabe o que eu tô falando. Quem já passou pelo caixa sabe o que eu tô falando. Então, você pegar e ficar digitando 13, 8 horas por dia. Aí tu quer que ele seja produtivo? Tu quer que teu colaborador fique feliz e dê bom dia e dê sorriso pros clientes? Não. Você tem que dar qualidade de vida pra ele trabalhar e assim você consegue cobrar. pra cobrar você precisa dar suporte. Ok? Então, ter um bom leitor. Cara, o leitor de código de barras faz toda a diferença. Tem a indústria, às vezes, manda uns códigos de barras safados nos produtos que aí você fica colocando aquele leitor pistolinha, bananada, da CCD que não lê. Ok? Então, quando você dá um leitor, um código de barras pro teu operador eficiente, ele vai passando ali, tranquilo, sossegado. Outro detalhe muito importante que é a ergonomia do checkout. Você coloca aquele monitor, né? Ele é alto, ele fica mais vezes, tem lógica, fica mais de 1,60 de altura que tá errado, certo? o monitor ficar até 1,60 de altura, tá? Esse é o correto. E aí, você, imagina, fazendo essa operação aqui, pega o produto, passa no leitor e olha. O que eu tô fazendo? Uma contratura muscular. E aí, você acha mesmo, mais uma vez dizendo, que a operadora, o operador vai ficar fazendo esse movimento? Vai o caramba! É aí que tem problema com o quê? com o cancelamento de produto. Nessa hora, produto que, às vezes, o leitor não entendeu, registrou errado, ok? E ele passou e não registrou o produto corretamente. Então, você deu o produto de graça pro cliente, porque a operadora não tá olhando. E qual é a solução? Teclado reduzido com o visor. É o mínimo. E tá dentro da lei do NR17 da segurança do trabalho. Ou um monitorzinho, ou um PDV touch, tá? Então, tem várias formas de você colocar. E a lei do NR17 diz que tudo que é esse amparato, você precisa estar na frente do operador, tá? Então, você tem que ter balança, gaveta, leitor, monitor, tudo na frente. Igual a gente tá aqui agora na live. Tudo na frente. nada de movimentos como esse, né? Movimento de virar o pescoço, de virar pra botar a mão na gaveta, de olhar pro monitor. Isso aí da contratura. Mas quase ninguém tá cumprindo isso aí não, hein, Renato? Não. E muita gente é por falta de investimento. E eu tô te falando porque ali aquela região é muito negligenciada. A galera compra os produtos mais baratos, né? Tudo é barato pro checkout. Tudo não, tem que ser o mais barato. Eu entendo que ali, Leandro, ainda mais com o dólar do jeito que tá, disparado, né? E esses produtos de TI são tudo cotados em dólar. Realmente é um investimento agressivo, um investimento em alto. Eu não falo que é custo, é investimento. Então as pessoas quando vão olhar a impressora é a mais barata. E não é porque aquela impressora é ruim. Aquela impressora muitas das vezes ela só não é pra aquele tipo de negócio, né? É pra um posto de conveniência, né? É pra um posto de gasolina. Aquela impressora não foi preparada pro panche de um supermercado. Então não é que ela é ruim segundo ou terceira linha. As marcas, as empresas, por exemplo, que vendem equipamentos, às vezes ela tem mais de uma impressora, mais de um leitor. Que é pra quê? É pra atender vários públicos e dar oportunidade financeira, ok? Só que o barato fica caro depois. então você tem que entender essa dinâmica do caixa. Uma das coisas, Leandro, uma sacada aqui que quase ninguém faz, quase ninguém faz, que é medir a produtividade das operadoras. Relatório de produtividade. Muita gente não tem e também eu sei que tem sistema de gestão que não entrega isso. Então, ou seja, eu e Leandro, nós somos operadores de caixa. e aí você tem que medir quem é mais veloz, quem é mais rápido, eu ou Leandro. Quantas vendas nós passamos no mesmo período se a gente tiver em caixas que são caixas de proximidade, caixas rápidas, caixas de front, aqueles caixas que mais se utiliza. Se comparando a mim e ao Leandro, quem tem menos quebra de caixa? Quem cancela menos? Quem pede para o fiscal abrir a gaveta? Então, essas métricas, por exemplo, de produtividade é necessário. Leandro não está falando muito, eu vou pedir a ajuda dele agora para que ele volte para a conversa. Você está falando para caramba, deixa você entregar, pô. Não, mas... Você entrega o ouro, quando eu estou dando live sozinho, eu fico entregando a paçoca sozinho, você está aqui e entrega a paçoca, pô. Mas eu quero que você interaja conosco dizendo para eles quanto de cancelamento é permitido ou não, por exemplo. 4,5 em cima do que passou no caixa daquela operadora. Então, você pega quanto ela cancelou, item e cupom, e divide isso pelo total que passou no caixa daquela operadora. E tem que ser menos de 0,5%. O que significa isso? Para cada mil reais, tem que cancelar menos de... Nossa! É isso mesmo. É isso mesmo que você está imaginando. Caralho, ela não pode cancelar mais do que 5 reais. Exatamente. É isso. Então, quem faz essa métrica aí? Quem vê isso todos os dias? Ninguém vê. Isso quem vê é a prevenção. mas de qualquer forma... Mas quando tem que cancelar o dono. Exatamente. Você tem que ver os seus cancelamentos diários das operadoras. Porque ali pode estar tendo fraude, pode estar tendo furto, pode estar tendo problema. Ok? Então, não pode ter, não pode. E aí você faz a medição de todos os operadores de caixa que é mais produtivo. Isso daí, sabe o que dá? Sabe o que dá? quando você vai promover alguém, precisa promover uma operadora para fiscal de caixa, que abriu uma oportunidade para fiscal, uma oportunidade para, sei lá, para ir para o financeiro da tua loja, para qualquer outra, sair do caixa e ir para outro local, que abriu uma vaga, uma oportunidade, é assim que você mede. Como é que você mede? É dessa forma. A produtividade das operadoras. Mas, para isso, você precisa dar um caixa produtivo, um caixa eficiente para elas, entende? Então, pensar... Se a sua loja vende muito, você mede a produtividade de dia, tá? Mas você pode medir o acumulado da semana, você pode medir o acumulado do mês. De qualquer jeito, como é uma proporção, pouco importa. vai ser uma proporção de 0,5% sobre tudo que passou lá. E aí você vê por operadora de caixa poder saber aonde está o furco. E aí, muitas vezes, a prevenção parece que ela fica ali tentando pegar todo mundo. Não pega, ela vai direto na boa. E a prevenção... A galera, quando fala prevenção, a gente vai ter um papo mais profundo com o Balbino, mas a prevenção a pessoa acha que é um segurança olhando o roubo, ou o olho nu ou nas câmeras. Não é. Como eu falei, gente, são 15 formas de ser roubado no caixa. Não é uma delas. Isso é mais uma. E essa é a... É só a maneira de identificar que estão fazendo, mas... Exatamente. Ela faz pelo cancelamento, mas os brecotê lá que ela está fazendo é outra coisa. Por exemplo, a Geralda aí compartilhou conosco. Obrigado, tá, Geraldo? Geraldo, eu estava lá na loja dela. Eu descobri que estavam me roubando assim nos cancelamentos. Ela descobriu que as pessoas estavam roubando ela no caixa pelo cancelamento. E se está pelo cancelamento, tem outras coisas também com certeza que precisam ser aparadas na sua loja com toda certeza, tá? São 15 formas de ser roubado no caixa. Não só no caixa, mas na forma geral da loja. Pensa, tio Migo, gente, aqui, olha para a sua loja. imagina ela por fora da loja. A sua loja do lado de fora. Como é que ela é? As paredes do lado de fora e tudo mais. Beleza? Imagina agora isso. Agora, pensa que beirando a loja por fora, existem vários torneirinhos e todas elas estão abertas. E você precisa fechar uma por uma. E essas torneirinhas, elas não estão saindo só água, estão saindo dinheiro. milhares de reais que você está deixando por você não ter uma gestão usando tecnologia. A tecnologia, ela ajuda nos processos, na prevenção de perdas e na gestão. É isso que a tecnologia faz. E coisas que eu falei aqui para vocês, eu vim falar de equipamento agora. O que a gente conversou desde antes foi tudo ligado a processo e gestão. Quando a gente fala de tecnologia, não é comprar equipamentos, não é comprar de dados. A gente pensa que é o equipamento. não é só equipamento que você precisa comprar. Ações práticas e rápidas em gestão, você aplicando, você tem retorno rápido, que é fechando torneiras. E aplicando outras coisas para trazer cliente, para reter cliente, para fidelizar cliente. Uma das coisas que muita gente não faz, vamos ter aí com o Janderly também, mas só para apimentar, que eu vou falar sobre isso também. Na minha aula, eu falo sobre isso. Eu falo mais na parte técnica, o Janderly já fala mais na parte do processo, que é, muita gente, Leandro, não confere cartão. Quem confere o cartão da loja? Por exemplo, quanto que caiu de crédito, de débito? Vocês conferem todos os dias? Se caiu o dinheiro certo no banco? Vocês conferem isso, tio André? Eu estou falando manual. depois a gente vai falar de conciliação bancária. Mas vocês controlam isso? Fale em tio amigo. Amanhã, vocês olham para hoje, voltam. Por exemplo, ontem muita gente que não trabalhou, mas vamos lá. Vamos dizer que ontem teve operação na loja. Vocês conferem? Mesmo que seja manual, o Parato falou que sim. Parato. Show de bota. Já que era um. É, Parato. Isso aí. Para todos. Isso. Então, eles falaram que sim. Show de bola. E quem não faz? Alguém aqui confere os cartões dia sim, dia também? Sabe por quê? Se você não conferir, sabe o que vai acontecer? Isso é sistêmico, tá? Isso é sistêmico. Se você não conferir, o banco pode te descontar uma taxa que você não negociou. Ele pode não depositar o dinheiro que deveria depositar, uma antecipação, descontar uma antecipação que você não pediu, isso tudo porque você não confere os cartões. Tá? Por exemplo, o Paratudos aí disso, aí tem diferença direto. Então, imagina se ele não estivesse olhando. Eu fui num cliente, Leandro, aqui do Rio, que você conhece muito bem, eu já brigo com ele há muito tempo por conta disso. e aí, há muitos anos, né? E aí ele implementou agora. Eu estive com ele e aí ele, cara, olha só, eu tenho que te pedir desculpa. Eu falei, por que, cara? O que que eu... Ele, irmão, ficava achando que era a maior viagem tua esse negócio de cartão, de conferência de cartão que você pegava no meu pé. Pô, já mostrei várias vezes pra ele e aí ele falou assim, cara, implementei. Fui lá, dei porrada, fiz. Cara, eu tô tomando muita bolada, muita bolada. Ele falou assim, só mês passado, olha o que ele falou pra mim, só novembro, foi novembro? É, foi novembro. Cara, todas as vezes que eu conferir deu merda. Todas. Aí ele falou, só novembro, o banco deixou de me passar cem mil reais. Cem mil reais em novembro. cem mil reais. Olha isso, velho. E aí tá lá numa causa judicial, tá brigando lá, tá vendo os outros meses, porque aí, como se passa muito tempo, e aí pra ter essa conferência... Três meses você consegue ver processo administrativo, mais três meses só na justiça. Aí só na justiça. Então, você imagina você não conferir os seus cartões, né? Eles cobram doc que não foram negociados, é isso aí. Então eles vão descontando na tua conta, ó, antecibo você autorização, obrigado para todos, obrigado. É um mercado, ó, é um supermercadista falando, tá? Ah, é a impulser, É a impulser. Então, você imagina você não fazer essa conferência, tá? Então você pode fazer da forma manual que, ó, é suado, é suado você fazer manual, porque você tem que ver o que caiu no CTF, e aí você tem que, se for POS, né? Você tem que contar todas aquelas flipetinhas, todas aquelas papelzinhas, conferir o que foi cartão, o que foi crédito, colocar numa planinha de Excel, e ficar ali, e ir no banco todo dia, e aí ver se aquilo tudo realmente caiu. A gente entende que débito é D mais um, crédito é D mais 30, e aí você tem que fazer essa logística todos os dias, então é suado pra quem cuida disso, pra quem bate o caixa, fazer manual. Porém, tem que fazer, ok? Só que essas pessoas, elas demoram muito tempo pra fazer, imagina, você aí com três lojas, cinco lojas, tendo que fazer esse trabalho manual, é terrível. E aí você coloca mais de uma pessoa pra fazer. Agora, se você automatizar o processo, em poucas horas, eu vejo aqui gente, no manual, processo manual, fica um dia inteiro pra fechar os caixas. Agora, com a conferência de cartões, você rapidamente faz isso automatizado, ok? Então, por um programa que você contrata, tem diversos programas. Inclusive, a gente tem até. Até o Leandro aí indica, recomenda um, né, e tudo mais. Então, você consegue conciliar os seus cartões de forma automática. Ele pega o arquivo do banco, extrai o arquivo do banco automático e cruza com o teu software, com o teu sistema, tá? Do Citef, tudo mais. Faz esse cruzamento e ele já identifica ali. Porque no sistema, você fala, eu negociei lá com a Cielo, com a Rede, sei lá quem for, uma taxa de 99 centavos no débito. Então, ele vai conferir. Se o débito lá tá chegando a R$1,10, ele vai te alertar. O sistema, ele acusa que teve problema. Então, entende que isso é sistêmico? Isso é sistêmico. E mesmo que você não faça da forma produtiva, da forma por um programa de conciliador, o que eu tô te indicando? Faça manual, mas faça. Assim como o Leandro falou, de forma manual lá, fazer os processos com relação à etiqueta de gondola. Então, você tem que fazer o processo. Subiu, cresceu, tá com fôlego, tá com caixa e você automatiza, porque aí tem investimento, né? O software você tem que pagar mensalmente pra ele poder fazer esse cruzamento. Mas deixa eu te contar um segredo? Se paga, o software se paga. Se paga. Primeiro, tem que ter melhor produtividade do que ele vai fazer, né? Que não ficar horas. Essa pessoa que ficava o dia inteiro conferindo o cartão, ela vai ser mais produtiva porque ela vai fazer mais coisas dentro da loja, ela vai fechar os caixas e logo em seguida ela faz outras coisas, ok? Ela não perde o dia inteiro fazendo só aquilo, você ganha uma pessoa que pode fazer mais coisas dentro da loja, ok? Melhora o tempo dela, a qualidade de vida dessa pessoa, você ganha mais tempo e também o teu financeiro, né? Então, para todos aqui, gratidão, então se você ainda estiver na live, por ter compartilhado e dito que realmente isso acontece se você não estiver automatizado. então, a TI, ela vai muito além de equipamento de infraestrutura. A TI, ela pega justamente gestão, processo e prevenção de perdas para deixar a sua loja imparável, tá? Que esse é o objetivo da TI, concorda? E gente, eu vou fazer até o seguinte, se você estiver assistindo esse vídeo aqui, não no Instagram, agora no YouTube e você deixar aqui os comentários sobre sugestões de coisas que você quer aprender sobre tecnologia ou que a gente aprofunde mais, deixa aqui o comentário que a gente vai fazer. E galera no Insta, deixa eu fazer uma parada aqui, temos 42 pessoas ao vivo, então se 25 pessoas, deixa eu tirar, desativar o comentário, se 25 pessoas quiser, tira uma foto nossa aqui, dá a frente na foto, se 25 pessoas postarem, eu trago o Renato aqui com sacadas exclusivas novas para vocês poderem fazer. E aí, topam? Vai, marca aí, marca arroba Renato Furtado e Leandro Rosadas. Tamo junto, é isso, papai. Marca lá, até porque a gente quer saber também quem estava aqui, quem participou, quem viu, quem não viu, e tamo junto. Renato, estou te esperando para arrumar minha internet. Vamos nessa, vamos nessa, vou arrumar esse pagode aí, é o roteador, eu tenho que ajudar ela a configurar o roteador dela lá. Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi top. Não percam a oportunidade de estar lá, não só por mim, mas por todas as engrenagens, porque o Leandro, ele já é bem essencial para o negócio, porém, vão estar uns especialistas que falam diretamente de cada setor, então são uns caras incríveis, uns caras que respiram, respiraram, e respiram todos os dias o que vocês respiram, sabem a tua dor, tá? Então aqui a gente não fica dando voltinha, aqui a gente não fica de nhenhê, lero, lero, é prática, tá? É execução, a gente fala o que realmente você tem que executar, a gente fala o que você tem que fazer, então não tem história, tá? E estando lá, o que você tem? Você tem um diálogo comigo, você fala com a sua dor, você expõe, e a gente vai trabalhando essa dor até essa estancada, e a sua dor pode ser do outro, não é isso? E às vezes o outro nem sabe a dor que tem, eu falo, putz, eu tenho essa dor aí que eu nem sabia que eu tinha, então por isso que é importante você falar, é importante você escrever, quando eu era criança, na escola, por exemplo, eu aprendi isso, assim, cara, você ficava às vezes com vergonha de dar uma resposta, a professora falava, quem sabe isso e isso? Aí você ficava com vergonha de dar resposta, ou você ficava ali com vergonha de perguntar, e aí, com isso, você não se ajuda, e ainda por cima, você impede que outras pessoas evoluam um junto com você, porque a dor do outro pode ser a mesma que a sua, então quando você fala assim, professor, professor, na escola, eu não entendi tal coisa, o teu colega pode estar com a mesma dúvida e com vergonha, igual você, olha, você falou, eu tinha muita vergonha, não tem, tem que ser sem vergonha, tem que perguntar, e a gente está aqui para isso, então, olha, são vidas transformadas de fato, se você querer, se você quiser, e executar o que a gente está falando, por exemplo, tudo que eu falei aqui agora é executável, é totalmente executável, são coisas que você pode sair da live agora e praticar, descobrindo a aplicação de mensalidade pelo app, é isso, então, são coisas que você automatiza, gente, tudo que vocês estiverem fazendo, tudo, que não funcionar com isso aqui, um celular, você está fora do jogo, o game mudou, o jogo dos supermercados mudou completamente, o que você fazia 10 anos atrás, há 5 anos atrás, já não é o mesmo jogo de hoje, mudou, e se vocês não pararem para entender isso, vocês vão ficar na corrida de gato e rato, vai vir um cometa, e vai destruir vocês, vocês vão ser extintos igual os dinossauros, você é dinossauro, você vai ser extinto, eu quero que o cometa venha e a gente surfe junto na cauda desse cometa, quando eu falo, vamos surfar na cauda desse cometa, é justamente isso, as pessoas não entende, se você não entende por que eu falo isso, vamos surfar na cauda desse cometa, tem um conceito por trás, sempre tem, sempre tem, sempre tem o porquê, quando eu falo, vamos para cima e juntos surfar na cauda desse cometa, valeu, porque o cometa está vindo, e sabe quem é os cometas? São os grandes players, é o Matheus, é o Açaí, é o Atacadam, é essa turma toda, que é o cometa, então o cometa está vindo, vocês não estão percebendo, eles estão começando a fazer lojas de proximidade, estão começando a sair da fora da caixinha deles, e eles têm o que? Diners, por funfa para investir, na pandemia, eles se capitalizaram bastante, não é, Leandro? Exatamente, e como é que você lida com isso hoje? Como é que lida com isso? Então, se você não evoluir, se você não entender que esse game, que esse jogo mudou, vocês vão ser extintos, o cometa está vindo, vocês estão olhando para o cometa e rindo para ele, e correndo atrás do próprio rabo, como eu falei, sendo bombeiros, não tendo qualidade de vida, para você, para a sua família, e você podendo ter tudo aqui, na palma da sua mão. Quantos supermercadistas já saíram dos programas, que nós estamos juntos, que estamos atuando, que nós estamos mentorando, Impulso, Black Belt, enfim, até 2045, hoje conseguem, por exemplo, ficar uma semana fora da empresa. É, mas é isso aí mesmo. Antes os caras não conseguiam fazer isso, hoje os caras conseguem tirar, ainda tiram meias férias ali no meio do ano. Exatamente. Você acha que isso é utopia? Não é utopia. Olha só, cara, é muito louco, porque eu tenho o sininho do Leandro lá, tudo que ele posta aparece para mim. Cara, é todo dia, tem um depoimento novo. Eu falo, pô, meu irmão, não é possível. É todo dia, um depoimento novo, é depoimento para caramba. Vai no perfil lá, do Instagram aqui do Leandro, e olha a quantidade de depoimento. Essas pessoas são mentirosas? São pessoas reais, cara, assim como você, de carne e osso, que sofre, que tem problema com equipe, que tem problema de equipamento, que tem problema de tudo, que vocês possam imaginar. Só que aqui, tem uma coisa que eu sempre falo, Leandro, também nas mentorias, que às vezes eles não entendem. Por exemplo, no SM10K, quem tiver, eles vão estar num grupo, o que eu falei aqui, isso aqui é uma comunidade, mas eles vão estar num grupo que é todo mundo supercadista, igual a eles. É isso. E olha a troca que vocês vão ter entre vocês. Esquece os especialistas, esquece o curso, esquece tudo. Entenda só essa troca entre vocês. Você falando com, você é do Santa Catarina, e aí tem um cara de São Paulo, e tem um cara do Ceará, e tem um cara do Mato Grosso do Sul, e tem um cara do Rio de Janeiro. Olha isso. Você podendo fazer um pool de um network, se encontrando, e hoje, o que eu mais vejo, por conta desse alvoroço que você construiu, dessa revolução, eu vejo muitos supermercadistas do Brasil inteiro se conectando, eles viajam junto, marca para viajar, para se encontrar, viajam juntos, olha que legal. Eu vejo vários lugares assim, quando eu vejo, cara, o cara é do Rio de Janeiro, o outro é lá do Mato Grosso, os caras estão juntos, viajando. Está entendendo? O network que se faz, essa troca entre vocês, supermercadistas, fazem vocês crescerem também. É isso. Então, vai estar num grupo onde tem pessoas que sentem atuador, fora também o suporte da SM2K, que tem lá uma agorizada, a galera, que enche o couro mesmo, cai para dentro, e dá suporte, e vem nos especialistas, quando eles não conseguem ajudar ali de pronto, eles se recorrem aos especialistas para poder ajudar vocês numa pergunta, numa dúvida. O Renato deu uma aula assim, assim, assado, falou, disse, disse, pô, esqueci, já vi de novo aqui, mas não entendi. Eles vão recorrer até mim, vão, eu vou responder, não só eu, como todos os especialistas, né? Então, é um programa, cara, que você não pode perder, é um programa que se você der mole, tu vai ser extinto. Você tem que estar lá dentro, você tem que estar conosco lá, e aqui, como eu te falei, é overdelivery, é sangue, é porrada, aqui não tem mim, não, aqui é entrega, completa, para que você possa ir muito mais longe, como diz aí o nosso querido Leandro Rosadas. Então, vem para o nosso lado, vem para o nosso time, que é sucesso. Certo, rapaz? Para ser meia-noite, nove horas, nove horas? Não me lembro. É tanto bagulho, é tanto bagulho que eu estou, tanto bagulho que eu estou fazendo agora. Calma aí, deixa eu confirmar, porque hoje tem aula. Tem aula. Tem aula. Tem aula hoje, hoje tem aula, as planejando, melhor ano da sua vida, vai acontecer, ser às oito e meia-noite da noite. Por que que as decisões levam você e seu supermercado ao fracasso, os resultados medíocres? É aula de hoje, tamo junto, vai ter aula no YouTube, oito e meia-noite, para cima. Vamos ser quatro aulas, vou praticamente fazer, carregar o final do ano com o cara que tem mais costas para o resultado chegar. Top da balada. Vamos para cima, papai. Vamos para cima. E juntos, se fala na causa desses comentários, espero que todo mundo tenha gostado. Deus abençoe vocês e boas vendas no final de ano. Leandrão. Gente.